Música Tirascaba faz 2 a 0 do Primavera, hein? Aqui falta para o time do Lemense a batida direto para o gol! No travessão pegou o goleiro! Contra a marcação do Doriva, cruzamento para a área, o toque de cabeça defendeu, William! Sempredo e Felipe, grande arma! Para o levantamento, para a área, o toque de cabeça, afasta o zagueiro! Esse espaço que o Edmundo encontrou não pode acontecer! Levantamento para a área, subi de cabeça, Edmundo vai entrando, salvador! Felipinho para a bola, a meia altura, o desvio na trave! Poste esquerdo da meta do Thiago, tem mais escanteio, Felipinho, levantamento, toque de cabeça, mandou para fora! Consegue puxar esses ataques, explorando os espaços deixados pelo Lemense! Olha o bom lance do Felipinho! Patrick, Felipe bateu cruzado! Ninguém! Para chegar no carrinho e botar para dentro! Aumenta a pressão, já chega com mais jogadores no campo de ataque, já incomoda mais o sistema defensivo do Yogi! Felipinho, lançamento para o Diogo, pois na frente! Veio o Lemense no contra-ataque! Felipinho! Deixou a bola para o Patrick e Felipe, bateu... Lá vai ele, olha o Felipinho! Bom passe, bom passe! Mendes chegou! Lateral cobrado pela equipe do Lemense! Felipinho, cruzamento! Está marcado o pênalti! Nosso futebol do interior! Recuperação legal do Edmundo! Olha o chute! André em dois tempos! Obada legal! Olha o Lemense com o Ronaldo! O toque de primeira! André! Aqui na direita, com camisa 5, que é o Gabriel Silva! Está acionando mais à frente! Felipinho procurando o Edmundo! Ali o Madruga! Lateral cobrado! Vem mais Lemense! Bola direto para o gol no Felipinho! Tiago! Está se criando aí que o setor defensivo estava falhando muito! Com o perigo aqui na direita! Faz a finta, procura o espaço do Felipinho! Contra a marcação, adversária! Chega para o corte! O Gilberto! As costas, a zaga, bolão! Domina! Parou o Felipinho! O cruzamento em cima da marcação! E o Bruno Souza, que é o lateral para o direito, jogando na esquerda, devido à ausência do lateral esquerdo de ofício, viu? Por isso! Marcelo também! Obrigado, Ricardo! O Edmundo está preocupado! Está dizendo... Lemense só faz cor de pinta! Faz a finta, procura o espaço do Felipinho! Contra a marcação, adversária! Chega o Felipinho, evita a saída! Pode ser um bom ataque do Lemense! Contra a marcação do Gilberto! Faz a finta! Outra finta! Felipinho! Faz a finta! A bola é boa na direita! Cruzamento do Gabriel para a área! Está passando por... Na velocidade! Tenta trazer para a perna direita! Bateu para o gol nas mãos do goleiro Thiago! Deu uma melhor... Um ótimo primeiro tempo do Vini! Vini Miranda fez um excelente primeiro tempo, mas como eu temia para o segundo tempo... E aí... Música 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 Música